É, daqui a pouquinho tem Goiás Record, é a partir das 7h10, é coladinho no Cidade Alerta. Mas agora põe na tela o Peba. Olha o Peba saindo numa boa, deixa eu narrar o Peba saindo numa boa. A felicidade do Peba. O Peba foi lá, o Peba furtou, olha, tá arrumadinho, bonezinho, camisetinha, tá legal. Aí saiu com as capanga ali, uma no ombro, outra com o braço ali pra baixo. E foi andando, foi de um lado, foi do outro, tava feliz. Olha o que que ele tinha feito antes, coloca a imagem do que que ele... O que que é aquilo ali, Dudu? É buraco? É buraco, é rato que faz buraco na parede, não é? É rato, ou é tatu? É, você sabe que Peba é tatu, né, Alê? Inclusive é uma espécie de tatu. Tatu Peba. O Tatu Peba fez buraco, o Tatu Peba furtou, mas ele não foi muito longe. E o Fred Silveira, ao vivasso, no Local dos Fatos, conta pra gente. Vai, Fredão. Exatamente, Branquinho. Nessa situação, ele não foi longe porque a GCM de Canedo, o senador Canedo, tava de olho, notou, até mesmo pelas imagens do circuito de segurança, imagens que comprovaram toda a vestimenta que esse criminoso usava. E ele não deu outra, não. Tô aqui com o pessoal da Guarda Civil de senador Canedo, justamente pra falar dessa situação. O serviço de inteligência e de monitoramento, comandante, logo identificou esse criminoso que teria entrado nesse estabelecimento. Foi mais fácil pregar, né? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Branquinho. Bem, isso mostra, esse é o sinal de que a integração, a inteligência, a tecnologia, ela surte efeito. Nessa situação, o vigilante patrimonial da Americanas provavelmente soou alarme na empresa e ele tava deslocamento às lojas americanas. No momento que ele avistou uma viatura da SMT, informou aos mesmos que estava no sentido americano, porque havia soado o alarme e possivelmente havia alguém no interior da loja. Então, os agentes da SMT, de imediato, entrou em contato com as equipes da Guarda Municipal, deslocamos até o local. Diante as informações de possível vestimenta desse cidadão, comunicamos à Central de Vídeo de Monitoramento, que passou a fazer um cerco digital, que nós chamamos de cerco digital, ou seja, uma varredura na área, através das câmeras e de imediato, logo ali um minuto depois, identificou esse rapaz com as informações que a gente vestimenta e carregando alguns produtos ali no seu ombro, conforme vocês podem ver nas imagens. Então, de imediato, as nossas viaturas foram até o local, conseguiu abordar o indivíduo com alguns produtos, de imediato ele confessou a prática do furto, nos mostrou aonde ele havia guardado mais alguns produtos do furto, fomos até o local e realmente ficou constatado ali mais alguns produtos. Diante das informações, diante a detenção do mesmo e os produtos, a Guarda Municipal fez a condução do mesmo até a delegacia, onde foi entregue a autoridade policial, onde o mesmo foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Agora, comandante, a gente percebe, não é a primeira vez que eu converso com os senhores, com relação à importância desse monitoramento. Me recordo que a última vez, inclusive, que eu entrevistei o senhor, nós falamos desse investimento e o tanto que essas câmeras ajudam a prender os criminosos, a pegar esses delinquentes ali no Senador Canedo. Exatamente, vale ressaltar que isso realmente é uma situação que o nosso prefeito Fernando Peloso, o nosso secretário Coronel Ramos, eles intensificam bastante nesse investimento na tecnologia, porque através da tecnologia, como você disse, o Senador Canedo tem rendido bons frutos, juntamente com a segurança pública, com a central de vídeo de monitoramento, e realmente o crime em Senador Canedo não tem perpetuado. O criminoso em Senador Canedo não está tendo vida longa. Através dessa integração, as forças de segurança com a tecnologia, e eu não canso de dizer que realmente eu sou comandante da melhor guarda do Brasil, que contém os melhores GCMs do Brasil, e hoje a segurança pública em Senador Canedo é referência para o Estado e para o Brasil. Olha, tá aí, Branquinho, eu quero até parabenizar, eu que sou de Senador Canedo, e tenho visto bastante o trabalho desses meninos aqui em parceria com as outras forças de segurança, trazendo não somente a sensação, mas a certeza de uma segurança efetiva em Senador Canedo, com a prova agora da prisão desse criminoso, Branquinho. E é verdade, Fred, eu assino embaixo, o pessoal da GCM, não só em Goiânia, como em Aparecida e também em Senador Canedo, tem feito a diferença e a população agradece. Valeu, Fredão, agradeço aí o pessoal da GCM e do Canedo, daqui a pouco a gente volta.